A Assembleia da República está neste momento a discutir a apreciação parlamentar apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a prova de avaliação dos professores, uma prova injusta e que tem como intenção, apesar de uma intenção escondida, impedir o acesso dos professores ao desempenho da sua profissão, mascarar o desemprego docente e uma vez mais quebrar a escola pública como um instrumento de combate às desigualdades e de educação para todos. Enquanto isso sucede, ao mesmo tempo, o Parlamento, ao que parece, tomou medidas particularmente duras no controle da entrada e por essa via acaba por impedir também muitos professores de acederem às galerias e o PCP também está a fazer tudo o que estiver ao seu alcance no interior da Assembleia para averiguar que orientações terão sido dadas para impedir o acesso às galerias e também para que nunca mais suceda tal coisa no sentido de garantir a todos aquilo que é um direito previsto na lei, que é o direito a entrar na Assembleia da República, ouvir e ver o debate parlamentar.